José Milano de Ricerti, na Itália. Ele também é livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, professor associado do Departamento de Clínica Médica, pesquisador do Instituto do Coração da FMUSP e chefe do Laboratório de Imunologia Clínica e Alergia, o LIM-60, e é pesquisador 1A do CNPq. Ele atua em diversas áreas, mas bastante em pesquisa translacional nas áreas de imunologia celular e molecular de doenças humanas, com ênfase em um histórico exemplar em cardiopatia chagásica crônica e também na pesquisa de vacinas. Também tem atuação em outras áreas de doenças infecciosas, autoimunes e alérgicas. E recentemente ele está direcionando sua pesquisa, suas linhas de atuação para a inflamação, dano mitocondrial e genética na doença de chagas e também novos tratamentos para o tripanossoma cruzi e agora, como vocês vão ouvir hoje, é o desenvolvimento de vacinas e biomarcadores para a Covid-19. Então, Edécio, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar dessa sessão científica virtual, por estar aqui com a gente hoje. Bom dia novamente a todo mundo que está chegando e eu peço então, Edécio, que você assuma aí as picapes. E eu espero que você tenha ouvido tudo isso que eu falei. Doutor, o senhor ativa o microfone do senhor. Ativa o microfone do senhor, por favor. Pronto, agora vocês me veem e veem minha tela? Sim, você, sua tela, seu background, tudo. Tudo. Então tá bom. Então aí o background são cardiomiostos e diferenciados e a gente está estudando as mitocôndrias desses bichinhos aí, mas ainda não tem um fundo de tela legal para vacina de Covid, mas quem sabe depois, né? Então, gente, muito obrigado pelo convite, Camila. Primeira vez que eu vou dar um seminário em Salvador, sem ser em Salvador. E eu preferia, confesso que eu preferia estar aí, mas para passar frio no seu anfiteatro. Mas aqui em São Paulo está friozinho também. E aí sempre é 17 graus no anfiteatro, né? Sim, sempre 17 graus, sempre o frio polar. Polar. De vez em quando vocês vão ver um gato aqui, mas ele vai para o lado dele. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho de... Eu vou enfatizar mais do que marcadores a parte da vacina mesmo e olhar, dar um pouco do que é o panorama mundial e o que a gente está se organizando para fazer. Então o coronavírus, o vírus foi descoberto nos anos 60 e ele era associado a vários animais, como tem, enfim, os coronavírus circulantes habituais, também chamados endêmicos ou sazonais, HK1, 1, C43, CNL, parará, que dão em vários animais, são zoonoses, que dão um resfriado. Então de 11 a 45% das crianças com sintomas de infecção respiratória aguda têm uma infecção ou co-infecção com esse vírus. Acontece que esse vírus, ele também... Edécio, desculpa te interromper, Edécio, compartilha a sua tela, por favor. Ah, sorry, de novo. Compartilha a tela. Agora apareceu? Agora. Ah, desculpa. Pronto, vamos aí, esse slide, pronto. Perfeito, obrigada. Então os coronavírus, eles são vírus que foram descobertos lá pelos anos 60, tem vários animais, eles caracterizam zoonoses, antropozoonoses, e estão presentes em... enfim, são responsáveis por resfriado comum, em número variável de pessoas, a soropositividade para eles varia de 20% a 80%, e vai desenvolvendo até os 5 anos, e depois fica mais ou menos estável nesse número, dependendo do estudo. E eles começaram a chamar muita atenção da medicina com a epidemia da SARS, da síndrome respiratória aguda severa, grave, que apareceu em 2002 na China, que tinha uma mortalidade alta de até 17%, não morriam crianças. Essa doença foi autolimitada porque o contágio que ela gerou, ele era limitado. 80% dos casos eram relacionados com contatos domiciliares. Então o potencial de causar muita infecção dela era limitado, embora ela fosse grave. Depois apareceu outra doença de coronavírus importante, que foi a MERS, Middle East Respiratory Syndrome, que apareceu na Arábia Saudita em 2012, com uma mortalidade de até 40%. Então foi uma doença que preocupou muito o mundo, porque se ela virasse uma pandemia, ia ser daquelas de filme, sabe? E finalmente agora, em novembro de 2019, houve, começou a haver um relato de pneumonias, aumentar um número muito grande de pneumonias com inscência respiratória grave na China, numa província. E se, no final do ano passado, sequenciou o agente etiológico, que era o que se chamou de Sars-CoV-2, porque ele tinha homologias com o Sars-CoV-1, da primeira COVID. E existe, então, a letalidade, ela varia por cálculos epidemiológicos, mas ela está alguma coisa entre 0,5% e 3% das pessoas que são infectadas. E além dos cálculos epidemiológicos, ela também varia em função da exposição, não somente da exposição que a pessoa tem, mas ao acesso ao cuidado médico que ela tem. Então o paciente, ele pode perfeitamente sobreviver, se ele tiver o melhor que a medicina pode oferecer, ou ele pode morrer inutilmente, se ele não estiver sendo bem atendido. Como é que é a infecção pelo coronavírus? O coronavírus, ele tem naquela figurinha, dá para ver que ele tem essas pontinhas de fora, essas agulhas chamadas spikes, é um vírus envelopado de RNA, e esses spikes são as... Só um momento, eu vou ter que tirar um animal aqui. Desculpem a interrupção, porque hoje está home office e está mais complicado. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, ouvindo, perfeito. Então, na infecção pelo coronavírus, uma região da proteína Spike vai interagir com o seu receptor celular, que é o ACE2, a proteína enzima conversora do angiotensinogênio 2, que por acaso é a enzima que converte o angiotensinogênio em angiotensina e que participa dos mecanismos de regulação, de inúmeros mecanismos de regulação, inclusive de pressão arterial e etc. E após a entrada, o RNA é liberado e ele é traduzido em proteínas que vão gerar a montagem de um novo vírus que é liberado. O que a gente sabe da doença? A doença apareceu como casos de pneumonia grave com letalidade significativa numa província da China. e logo se observou, estudando a patogênese, a patologia, etc., que era uma doença que era caracterizada por uma carga viral inicial que era seguida por uma... a partir de uma determinada data, como uma semana ou 10 dias ou 12 dias depois da infecção, começava a ver o dano clínico aos pulmões, aqui essa linha vermelha. Isso tudo estava acontecendo num período em que a inflamação mediada por circunstâncias circulantes e locais estava aumentando. E... Acabou o barulho. Parou o barulho. E... Acabou que o tempo passa e o subgrupo de pacientes onde essa resposta inflamatória persiste, o dano ao pulmão vai continuar e ele vai... E com isso você vai acabar tendo risco aumentado de falência do órgão, ou seja, de insuficiência respiratória grave que vai precisar de ventilação mecânica e, eventualmente, há uma falência de múltiplos órgãos que é o que leva à morte. Então, aqui embaixo, na figurinha de baixo, mostra-se vários desses aspectos, né? Então, as alterações a partir do dano inicial do pulmão que vai desencadear o segundo hit. O citocínio, a generação do sistema a geotecina, a aldosterona, alteração, aumento de moléculas de adesão, etc., vai aumentar o infiltrado celular no pulmão, vai haver a produção de proteínas de fase aguda, vai aumentar a produção de leucócitos neutrófilos. Isso tudo junto vai levar à inflamação sistêmica e a fatores protrombóticos, porque vai haver a produção de um número maior de plaquetas e o sistema calicreína também é proativador de trombose. Então, a mistura de inflamação sistêmica com a síndrome de cytokine storm e esses fatores de protrombóticos, eles vão levar, em conjunto, a coagulopatia e, junto com a inflamação, isso leva a essa, multiple organ failure, ou seja, falência de múltiplos órgãos, que leva à morte. Então, é assim que é a doença. A nossa janela para a doença, em termos de vacina, é dar alguma coisa aqui que impeça que haja isso aqui. Uma segunda janela é uma terapia que haja aqui, em algum momento, da viremia e que possa parar o processo antes que haja dano importante. E um terceiro é usar como terapia anticorpos neutralizantes ou plasma com anticorpos neutralizantes para tentar baixar a carga viral. Hoje a gente sabe que a carga viral, alguns estudos não são conclusivos com isso, mas a maioria diz que a intensidade da carga viral e a duração da carga viral estão correlacionados com doença mais grave. Ou seja, o indivíduo que tem a doença mais leve, ele consegue lidar e eliminar o vírus mais rápido. Então, por que a gente precisa de uma vacina anti-COVID-19? Meio óbvio, né? Mas, de fato, o vírus veio para ficar, ele vai demorar muito para ter uma imunidade de rebanho. Quer dizer, os estudos sorológicos mostram que você vai ter, depois de uma, na Europa, depois de uma epidemia ferrada, você tem 5, 10% da população, no máximo 15, soropositiva. Então, você tem um estoque de gente que pode se contaminar ainda muito grande se o vírus continuar circulando. E o vírus vai continuar circulando enquanto todo mundo não for imunizado, todos os suscetíveis não forem infectados ou se não tiver uma vacina. e a gente não sabe ainda a retomada de atividades da sociedade está sendo somente em função de ter vaga na UTI, porque a gente não tem mais nada para oferecer. Pode, é claro, tomar cloroquina ou tubaína. Sempre é possível. Enfim, essas coisas da curva, etc. A gente só vai conseguir voltar à tranquilidade, a um normal mais ou menos normal, quando surgir ou um tratamento efetivo simples e barato e seguro para ser dado no início da infecção, ou quando a população tiver desenvolvido uma imunidade de rebanho de 60% a 80%, em que a quantidade de pessoas suscetíveis é pequena o suficiente para que o vírus pare de circular. Isso acontece com cada doença infecciosa tem a sua quantidade, seu percentual para dar imunidade de rebanho. Então, para sarampo, mais de 90% da população tem que estar coberta com vacina, assim por diante. Esse contato pode ser por doença ou induzido por uma vacina. E essa vacina, ela teria que ter uma ampla cobertura, ela teria que desenvolver uma memória de longo prazo, ela tinha que ser facilmente e amplamente disponível e ela tinha que estar, ela tinha que ser relativamente barata para imunizar o mundo todo e para imunizar o mundo inteiro em campanhas, a gente sabe que o armazenamento, a necessidade de armazenamento em temperaturas muito baixas, em 4 graus ou 20 graus, menos 20, ela é difícil para ir em lugares muito ermos. Então, a melhor vacina possível seria uma vacina que fosse estável em temperatura ambiente. Como a gente pode obter, então, essa vacina? Não tem uma receita para vacina que você faz e dá e pronto e está boa. E, historicamente, é isso aí. São três aprovadas a cada 100 propostas. E é essencial, evidentemente, conhecer a resposta imune que protege contra a infecção. Com esse virus novo, a gente não sabe muito direito sobre o que protege. Serão anticorpos neutralizantes? Será a resposta celular? Essa vacina não pode induzir uma doença mais grave, já que, há exemplo de algumas outras doenças onde você tem anticorpos neutralizantes e não neutralizantes. Às vezes, você induzindo uma resposta imune parcial, inicial, no momento seguinte de infecção, você pode ter uma ativação da replicação viral e da inflamação. Essa memória tem que ser longa. E a gente tem que ter, tem que ser de custo acessível, ela tem que se adaptar à nossa necessidade. Ou seja, se houver uma mutação, a nossa vacina tem que ser capaz de contemplar essa mutação. E a questão da temperatura do armazenamento que eu mencionei. A cinética das reações contra o SARS-CoV-2, pois, na verdade, é a cinética das reações contra qualquer antígeno ou patógeno. Você tem uma fase inata dos primeiros dias, independente basicamente de interferões com a atividade antiviral, citocinas pro-inflamatórias e fagócitos. Com o passar dos dias, você vai ter a geração de outras citocinas também produzidas pelas células da resposta adaptativa. As células vão começar a ser detectadas no fim da primeira semana. E a resposta de anticorpos vai ser a resposta subsequente ao reconhecimento de antígeno por células T e o auxílio para a produção de anticorpos. Se você tiver uma resposta eficaz e houver clareamento do patógeno, esses níveis de células T vão acabar diminuindo, os níveis de anticorpos podem acabar diminuindo também. vamos tentar decompor o que a gente já sabe sobre a resposta imune contra o SARS-CoV-2. A gente sabe que uma das coisas que a gente já aprendeu sobre a resposta inata é que o vírus simula uma resposta limitada de produção de interferon gamma de interferon tipo 1 e tipo 3 interferon alpha, beta e lambda. E o que acontece? Se você comparar uma infecção por um vírus respiratório comum de influenza, por exemplo, você tem uma grande sinalização por produção e sinalização de interferon e grande produção de citocinas e quimiocinas também. já na COVID você tem muitas citocinas pro-inflamatórias e recrutamento de células inflamatórias locais, mas tem uma ativação por interferons baixa e isso parece ser muito importante porque sem você ter uma resposta de interferons potente é a resposta celular que protege aquela célula de ser invadida e de servir como fábrica de vírus. Então a gente já sabe que o vírus tem como mecanismo de patogenicidade diminuir a resposta inata especificamente de interferons. Agora, como é que a gente pode ver a resposta adaptativa ao SARS-CoV-2? Aquilo que a gente consegue detectar a partir da primeira semana. Existem respostas celulares e humorais. Essas respostas celulares e humorais contra spike estão mostradas em gráficos aqui. No eixo X são os títulos de IgG e IgA contra a porção RBD que é a que liga ao receptor celular e no eixo Y é a quantidade de células de CD4 específicas para o antígeno viral e existe uma correlação entre as duas. Ótimo, celular e humoral. Bom, mas vamos tentar explicar melhor, dissecar melhor o que acontece. O que foi observado é que esse é o trabalho que saiu no preprint agora do Sueco e mostrou que você consegue encontrar respostas aqui, por exemplo, nessa primeira figurinha CD4 positivo S contra a proteína S do coronavírus, se você estimular as células de pessoas que tiveram COVID-19 ou que não tiveram, que eram soronegativas, você vai conseguir identificar a resposta antigênica, antígena do vírus nos soropositivos praticamente em todos, mas uma quantidade substancial de soronegativos também. Esses soronegativos desse estudo, eles vieram basicamente de dois grupos, de um grupo de doadores de sangue do ano 2000 que foram por volta de 25% e de pessoas expostas que tinham 26 em 28 pessoas expostas que não desenvolveram a doença apresentavam células T contra o COVID-2 e o engraçado é que esse grupo de 28 onde 26 tinham células T somente 17 eram soropositivos. Então você tinha um número de 40% dos indivíduos expostos ao, por exemplo, exposição familiar ao COVID-19 só desenvolviam aparentemente uma resposta celular e não moral. Mas na verdade será que essa resposta era específica? Porque a gente sabe que os coronavírus são uma família e existem os coronavírus endêmicos ou sazonais que circulam e dão resfriado. Então será que essa resposta que a gente está vendo em pessoas em doadores de sangue saudáveis ou expostos saudáveis aqui que têm respostas T será que essa resposta é específica para o SARS-CoV-2? Na verdade a gente não pode garantir com esses estudos porque eles usaram peptídeos que cobriam sequência do vírus inteiro e esses vírus têm cerca por aí 50% de homologia e identidade com os coronavírus endêmicos. Então o primeiro trabalho do do Alexette mostrou mostrou isso que 40% das pessoas não expostas de sangue do ano passado por exemplo que o vírus não existia tinham respostas contra peptídeos do SARS-CoV-2 eram unexposed aqui e a totalidade dos que de fato tinham a doença. isso foi para saber essa questão da reatividade cruzada teve um outro estudo que fez que comparou as respostas celulares contra os peptídeos do coronavírus 2 que estão aqui em cima em 7 pacientes e avaliou também em contatos familiares desses 7 pacientes que tinham todos desenvolvido sintomas de infecção respiratória em época próxima a que o caso índice apresentou ok então você tinha muita resposta SARS-CoV-2 nos casos índice alguma resposta nos contatos com a infecção viral ou assintomáticos e a gente também tinha isso aqui a gente detectava a resposta ao SARS-CoV-2 em doadores saudáveis mas esse grupo que publicou também numa no 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 pré-print eles também testaram em paralelo a resposta a peptídeos da sequência completa de coronavírus endêmicos os mesmos pacientes e viram que você tinha resposta todos os pacientes tinham respostas robustas aos coronas endêmicos todos os contatos tinham respostas robustas aos coronas endêmicos e todos os não a maioria dos não expostos tinham respostas razoavelmente robustas aos coronas endêmicos então esse trabalho pré-print ele disse assim tem pessoas que são e essas pessoas contatos eram soronegativas pessoas soronegativas fazem resposta contra o SARS-CoV-2 na verdade ele não pode concluir isso porque o peptídeo que ele testou aqui e ali tem 50% de homologia e identidade então não dá para saber com o estado de trabalho se os contatos ali tinham resposta específica para o COVID-2 ou se o que a gente estava vendo lá era a reação cruzada com os coronavírus antigos bom que mais a gente vamos continuar na resposta imune adquirida então depois de uma resposta T que vai ativar a resposta testotóxica e auxiliar de anticorpos você vai ter a produção de anticorpos que são que podem ser neutralizantes ou seja eles podem interagir com a região da spike que interage com o receptor ACE2 aqui em detalhe então a gente pode ver que a RBD essa região ligadora do domínio ligador ela vai ter uma porçãozinha que liga no receptor que 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 o anticorpo é capaz de reconhecer então esse anticorpo vai bloquear a interação com o receptor e vai neutralizar assim o vírus ele vai ser incapaz de replicar de invadir e replicar existe um outro tipo de anticorpo que são anticorpos não neutralizantes os anticorpos não neutralizantes eles facilitam a opcionização por exemplo essa opcionização ela pode ser boa porque destrói o vírus ou ela pode aumentar a infecção por células fagocíticas e essa infecção não somente isso aumenta a infecção como a produtos podem fazer uma ativação inflamatória e produzir citocinas pró e anti inflamatórias uma coisa que se observou ao estudar a resposta imunomoral com o contra o COVID-2 é que a IgG total e os anticorpos neutralizantes eles tinham tendência de queda entre a fase aguda e a fase convalescente e isso foi observado e era significativo nos indivíduos sintomáticos nos assintomáticos tanto para IgG quanto para IgG total como para títulos de anticorpos neutralizantes no fim da linha e esse fenômeno de queda ele era maior no grupo assintomático o grupo assintomático depois de dois meses 40% deles não tinha mais IgG detectável e segundo esse estudo enquanto que os sintomáticos 13% não tinha mais IgG detectável isso traz alguns problemas para a gente entender que seriam os seguintes primeiro quem está fazendo a defesa a proteção para essa infecção se por exemplo mesmo na fase aguda cerca de 20% dos pacientes não desenvolve anticorpo mas eles curam os anticorpos neutralizantes que são detectáveis no início mas em taxas de neutralização que não são necessariamente as ótimas a maioria das respostas é abaixo de 60% ela cai muito depois agora quem erradicou o vírus na fase aguda talvez para muita gente não tenha não tenha não tenham sido os anticorpos então essas respostas de células T que foram observadas em soronegativos elas podem representar várias coisas uma delas é que elas sejam respostas celulares cruzadas contra os coronendêmicos ou elas podem significar de fato uma resposta específica contra o corona 2 que é capaz de fazer uma contenção viral precoce tão precoce e rápida que nem acontece soroconversão esses pacientes eles têm um problema eles são indetectáveis em inquéritos sorológicos a gente não vai saber a real dimensão de pessoas que foram contaminadas e que tem digamos por um certo momento talvez uma duração que a gente não sabe uma proteção contra a reinfecção se a gente for usar as estimativas dos estudos anteriores enfim é muito grosseiro mas se a gente tem cerca de poderia dizer que tem 140% de contactantes que tem anticorpo de 20% de contactantes que não tem anticorpo e tem célula T se essas células T forem específicas mesmo nós estamos deixando de ver 20% 40% de indivíduos que quando a gente faz um inquérito sorológico da 10 na verdade pode ser que seja 15 ou 20 porque a gente não está cortando as respostas celulares leva a essa questão será que a gente pode ter uma resposta uma proteção mediada por resposta celular isoladamente e ainda tem uma outra questão você pode ter soronegativos será que você consegue barrar o vírus o SARS-CoV-2 na resposta inata com uma resposta antiviral efetiva com interferon aparentemente a resposta é deficiente mas é possível que algumas pessoas apresentem respostas eficazes e fiquem soronegativas simplesmente porque o interferon gamma interferon tipo 1 da inata resolveu o problema quando a gente vai olhando de novo ao desenvolvimento da resposta imune e da doença então você tem uma primeira infecção que tem um pico de anticorpos que pode evoluir para doença grave ou não numa segunda infecção você se você tiver durante o que se sabe hoje a gente vai ver isso é que para coronavírus endêmicos existe um tempo de proteção bem curtinho e depois ele pode ser infectado a gente não sabe ainda se níveis baixos ou altos de anticorpos contra o COVID-2 vão proporcionar maior ou menor quanto tempo eles vão durar e se eles vão proporcionar maior ou menor proteção numa população geral a soroprevalência para o COVID-2 vai ser assim vai ter um número de indivíduos com anticorpos de altos títulos um outro de anticorpos de baixos títulos e com soronegativos e a gente sabe que a soroprevalência para os vírus endêmicos ela tende a ser alta então você tem de 20 a 80% de pessoas que tem anticorpos contra os coronas que tem uma close de atividade que podem ter uma close de atividade de até 50% com o SARS-CoV-2 como eu disse e o engraçado por algum motivo essa reatividade utilizada é mais facilmente detectável com respostas celulares do que humorais bom então o que a gente tem de resposta imunia a gente sabe que a duração ela é desconhecida a gente sabe que tem uma diminuição progressiva latina das respostas morais até negativação e que existem e que é possível e que assintomáticos os olhos assintomáticos eles tendem a evoluir ou um bom grupo deles para ficar soronegativo será que eles guardam alguma memória depois disso então o que a gente pode saber nós não sabemos nós temos oito meses desde o primeiro caso diagnosticado então nós não sabemos a duração não tem caso descrito confiavelmente de reinfecção existem casos de viremia prolongada que se reapresentou clinicamente mas não tem ninguém em oito meses conseguiu mostrar que o cara teve infecção ele pegou de novo então a evidência so far é que provavelmente que pegou o vírus deve estar com uma proteção que funciona até seis oito meses senão a gente teria detectado esses casos vamos ver como a imunidade é o coronavírus sazonal do resfriado aqui nesse gráfico dá pra ver cada pontinho significa uma reinfecção por um dos coronas endógenos dos coronas endêmicos e aqui em cima vamos olhar com o voto total vamos olhar o OC43 só pra ficar mais fácil o negócio é o verde dá pra ver aqui que que as pessoas seguidas ao longo do tempo tiveram várias reinfecções e que essas reinfecções tiveram um padrão elas aconteciam por exemplo aqui depois da primeira infecção elas aconteciam no mínimo seis a doze no mínimo doze meses a partir de doze meses da primeira infecção você começava a detectar reinfecções então a imunidade contra coronavírus endêmicos ela é de baixa duração e o que se observou também é que os níveis de anticorpos contra o coronavírus endógeno eles decaem rapidamente então aqui é a taxa de a proporção de pessoas que tem que tinha anticorpos elevados e que ao longo do tempo vão ter uma uma queda de anticorpos então a grande proporção de pessoas tem queda de anticorpos se ela não tiver uma nova reinfecção como é que a gente pode pensar também outros modelos que possam ajudar a pensar como seria a resposta celular a duração da resposta celular ao SARS-CoV-2 a resposta ao SARS-CoV-1 que tem 75% de hemologia com o SARS-CoV-2 ela é uma resposta celular de longa duração já foi feito um estudo mostrando que em 6 anos você não tem mais anticorpos contra o SARS-CoV-1 mas a resposta celular é detectável até 11 anos foi o limite que foi feito pós infecção e muito provavelmente essa imunidade celular ela vai ser perene ou vai durar décadas como é comum a antígenos virais e antígenos vacinais então a vacina ideal ela teria que licitar uma resposta celular que a gente sabe que vai ter uma duração longa e que possivelmente ela pode ser responsável pelo clareamento de ressocia em indivíduos soronegativos que tem a doença e são soronegativos e curam e ao mesmo tempo a gente quer induzir uma resposta de anticorpos neutralizantes para bloquear essa infecção então essa combinação do antígeno com o adjuvante ou na realidade o veículo para a vacina nós queremos que ela que haja desencadeamento de um ressocia de anticorpos neutralizantes e de células tecitotóxicas que destruam células infectadas nada de novo hoje em dia existem entre 150 e 200 vacinas de HIV desculpe contra o coronavírus que estão em diferentes estágios de desenvolvimento tem cerca de 10 delas estão já em fase clínica de 1 até 3 2 em fase 3 ou seja fase de teste eficaz que todo mundo tem a avaliar visto nos jornais essas vacinas elas usam várias plataformas desde plataformas usando o próprio vírus atenuado ou inativado quer dizer o inativado ele é morto químicamente ou radiologicamente o inativado ele é atenuado o inativado é isso o atenuado ele tem uma capacidade replicativa diminuída você pode usar um vetor viral colocar um antígeno viral num vetor viral no outro no vetor de outro vírus que pode ser replicativo ou não replicativo você pode pegar esse antígeno e codificar ele num ácido nucleico DNA RNA imunizar fazer uma imunização genética ou você pode usar é uma imunização baseada em proteínas que pode ser por subunidades ou proteínas recombinantes ou uma abordagem de partículas semelhantes a vírus ou VLP então essas abordagens todas estão citadas aqui eu não vou repassar mais nenhuma só lembrar que a gente ainda tem uma possibilidade de intervenção que é a de imunização passiva por anticorpos existe uma uma correlação inversa entre uma vacina e a sua segurança as vacinas mais eficazes são as vacinas vivos atenuados mas elas são as mais perigosas porque elas podem elas causam infecção e infecção em algumas pessoas pode ser ela pode ser uma infecção grave as mais seguras são vacinas de DNA nu não integrativas essas vacinas aqui elas vão expressar transitoriamente aquele antígeno lá vão embora e não tem a menor chance de causar doença no meio do caminho você tem os vetores bacterianos virais replicantes não replicantes etc vacinas as tais das vacinas generianas aquelas vacinas varíola que eram meio atenuadas porque era da varíola da vaca e protegiam então em maio haviam 120 vacinas em etapas diferentes de teste várias delas aqui estou listando as que estavam em ensaio clínico quase um ou dois e aqui o resto dessa tabela eu estou pontilhando aqui essas duas então a vacina da universidade de oxford que é uma vacina de um o vetor viral não aplicativo e a vacina da sinovac que é uma vacina com o vírus inativado com o advante e a lumen eu marquei esses dois porque são os dois as duas vacinas que estão em ensaio clínico hoje começaram ou a começar no brasil então a vacina da sinovac são 9 mil voluntários aqui no brasil e a vacina de oxford ela está interessada a mais de 30 mil pessoas no mundo inteiro e algumas milhares aqui no brasil então você pode além dessas abordagens que são mais clássicas do vírus atenuado ou o vírus inativado ou no vetor viral você pode fazer a humanização injetando o DNA ou o RNA direto na célula que vai codificar as proteínas que vão acabar sendo apresentadas a sistema imune a vacina da Moderna que foi a primeira uma das primeiras o que eles se vangloriaram mais foi que eles a partir do dia em que foi publicada a sequência do coronavírus em 13 de janeiro ou foi 12 aí no 13 eles acordaram e selecionaram a sequência de aminoácidos da spike até o dia de iniciar o primeiro a fase 1 ou seja até você ter uma vacina pronta foram 42 dias e o primeiro participante tomou essa vacina mais 20 dias depois então existem instrumentos plataformas de vacina que você pode fazer muito rápido o problema é que a imunogenicidade das vacinas de ácidos nucleicos e humanos ela não é das melhores mas se melhorar ela pode ser uma opção boa para doenças e infecções emergentes ainda não está lá aqui eu estou mostrando então a abordagem do vírus inativado por exemplo você bota um agente químico beta-propionolactona etc que mata o vírus acaba com a capacidade replicativa dele e assim quando ele é administrado ele vai gerar uma resposta imune em função da carga que você colocou lá ele não replicar o grande alvo de neutralização de anticorpos neutralizantes no SARS-CoV-2 é a proteína spike que fica do lado de fora e mais especificamente o que a gente chama de domínios RBD receptor binding domain a proteína spike é um trímero e ela tem cada um deles tem o seu receptor binding domain sendo que na configuração que ela usa logo antes de se fundir tem um RBD aqui do trímero que está para fora que vai interagir com o receptor ACE2 é isso aqui que a gente quer neutralizar com anticorpos a vacina de Oxford ela pegou o adenovírus de chimpanzé tirou a sua capacidade replicativa o adenovírus tem em humanos e tem alguns que também dão resfriado até 30% das pessoas tem soropositividade mas esse aqui do chimpanzé não tem soropositividade de humanos soropositivos naturalmente o adenovírus é um vetor melhor colocar o gene da codificante da spike ali você passou a ter então um vetor capaz de induzir a produção de anticorpos contra respostas imunes contra a proteína spike como estão esses ensaios clínicos de fase 3 aqui o da vacina de Oxford tem 32 mil voluntários eles prometem que em outubro eles terão a resposta da eficácia começando em junho agosto setembro outubro julho agosto setembro outubro quatro meses eu acho extremamente impossível eles terem resposta de eficácia em quatro meses talvez em julho eles tenham essa resposta eles começaram a produzir bilhões de doses agora no prejuízo se a vacina não se mostrar eficaz eles terão prejuízos bilionários mas se ela se for mostrar de alguma eficácia ela vai poder ser distribuída imediatamente a da Sinovac tem um número menor de voluntários a Sinovac se deu bem porque o Brasil pagou o ensaio clínico a AstraZeneca se deu bem porque doadores e brasileiros pagaram o ensaio clínico o Lehmann o homem da cerveja Tambev deu dinheiro para o ensaio clínico da AstraZeneca aqui e fora ele não foi tão generoso com a nossa vacina mas tudo bem a gente não sabe qual vai ser a eficácia dessas vacinas e qual a duração de resposta de proteção que elas vão ter então tem três cenários elas podem não ser eficazes elas podem ser parcialmente eficazes porque imunizam uma fração das pessoas ou elas podem e essa imunidade pode ter uma duração longa ou curta se a saber da imunidade contra o coronavírus e contra os respiratórios como influenza a gente vai e é possível imaginar que vacinas desse tipo e que você bota a coisa que tem um anticorpo neutralizante essa vacina possa ter uma eficácia parcial e uma duração de imunidade que talvez não seja de muito tempo então no meu entender dificilmente a gente vai ter a vacina ideal ótima perfeita essa aí entre esse ano e o outro a gente vai precisar de uma vacina de segunda geração tem então outras abordagens como você usar subunidades do vírus ou a própria proteína spike M etc e uma abordagem de produção de partículas vírus simile essas partículas elas tem várias coisas interessantes uma delas é que você pode pela sua própria natureza e o que você pode botar dentro elas tem uma capacidade de se autoaditar importante você pode fabricá-la do jeito que você quiser você pode botar os antigos que quiser você pode colocar fazer diferentes diferentes composições que vão dar características fisico-químicas de estabilidade diferente a essa a partícula vírus simile então por exemplo no desenho vacinal convencional você tem o vírus você inativa ou atenua o vírus tem a vacina tradicional tem aqueles outros métodos subunidade etc e existe um método que é que é também usado que é uma vacinação baseada em epítopos ou epítopos imunodominantes das proteínas mais importantes daquele vírus ele a base da vacina de epítopos é você dar foco na resposta comune para determinadas regiões que são mais importantes para a resposta protetora e desviar atenção de regiões que não sejam tão importantes para a resposta protetora lembrar que os vírus evoluíram em diversas espécies ao longo dos milhões de anos para se evadir das respostas protetoras se você consegue focar nas respostas protetoras você pode dar uma baila nessa situação existem formas a gente sabe como encaixa na molécula MHC para ser apresentado para uma célula T e existem então possibilidades a gente consegue usar bioinformática para identificar potenciais epítopos de células T a gente pode saber se eles ligam as moléculas HLA que a gente quer testar a gente pode testar a reatividade mesmo o reconhecimento desses peptídeos por células de pessoas infectadas eventualmente pessoas vacinadas depois mas se a gente tem sabe com a ação os imunodominantes a gente pode fazer uma vacina que contém esses epítopos e administrar em animais de teste como camulongos ou primatas e nós fizemos isso um tempo atrás com uma vacina para o HIV com 18 epítopos que eram reconhecidos por mais de 90% dos pacientes infectados e a gente viu esse quadro aqui só para mostrar que para cada um dos peptídeos da vacina a gente fez um teste de ligação ao HLA vários HLA comuns e onde está Rosinha Amor aqui aquele peptídeo ele liga naquele HLA então cada HLA aqui em média ligava a muitos peptídeos diferentes da vacina então 13 dos 17 HLA que a gente testou podiam se ligar a pelo menos metade ou seja 9 ou mais dos peptídeos da nossa vacina era uma redundância então não somente a vacina podia cobrir o HLA de muitas pessoas que esse era o método que a gente usava para selecionar os epítopos como a gente ainda dava a opção de ela reconhecer de um indivíduo com HLA dele poder da gente ofertar na vacina vários peptídeos que podiam ser apresentados para aquele HLA e serem reconhecidos pelo seu repertório nós vimos que em camundongo dos transgênitos foram a classe HLA de classe 2 nós conseguimos resposta humana conseguimos resposta nesse camundongo que se restrita ao MHC de classe 2 para múltiplos epítopos o camundongo DQ6 por exemplo tinha resposta a 15 dos 18 epítopos nós fizemos um experimento em macaco res com essa vacina de DNA e com a eletroporação vimos que tinha uma resposta predominantemente de células de CD4 e que nos quatro animais que a gente imunizou cada animal reconheceu de 8 a 12 peptídeos e 9 desses peptídeos foram reconhecidos em comum pelo menos 3 dos 4 animais quer dizer essa vacina ela foi capaz de gerar respostas imunistas a múltiplos epítopos em primatas então essa abordagem de escolher epítopos imunodominantes e cromíscuos ela é uma boa abordagem para você gerar uma resposta celular ampla e uma resposta celular não somente ampla como intensa essa resposta a gente conseguia milhares no elspot 2 mil 3 mil 4 mil spots com essa abordagem a gente fez em um número grande de patógenos e para vários desses patógenos nosso grupo e outros utilizamos esses peptídeos para fazer vacinas e em modelos animais então tem um número grande desses vírus até o último mais recente foi um ebola um trabalho em que eu participei a vacinação com um único epitopo CD8 de ebola que funcionava no comandou o B6 ele era capaz de proteger completamente os animais contra o desafio alto de vírus ebola que é o controle e aqui o bicho são os animais imunizados com um CD8 e um CD4 existe uma busca hoje para vacinas universais por exemplo para a influenza as vacinas as vacinas atuais elas são baseadas em anticorpos contra regiões que variam de uma estação para outra e se quer as vacinas se elas tem as regiões conservadas elas podem primeiro você não precisa ficar repetindo a vacina somente porque o vírus variou porque você está dando a vacina para a região constante e talvez as pessoas elas são mais duradouras se você puder dar a resposta protetora que duradoura mais duradoura você tem uma vacina melhor a gente tem esse problema de otimizar que é como é que a gente chega do vírus inteiro até aquele sete ótimo de epítopos imunodominantes que a gente vai enfrascar na vacina com um vetor qualquer nós usamos então informações como a capacidade de ligação ao HLA prevista desses epítopos a frequência de HLA de uma determinada população e o que a gente quer no fim é silenciar peptídeos que cubram pelo menos 95% da população em termos de HLA e botar um número razoável de peptídeos lá que cubra que cada HLA possa apresentar várias vezes a nossa estratégia então é de coletar o sangue de pacientes convalescentes nós já coletamos 210 nós vamos fazer seleção de peptídeos mais reconhecidos em ensaios de Elisport para inclusão na vacina nós temos já 66 peptídeos que foram selecionados pelas suas predições de ligação ao HLA de classe 1 e classe 2 a segunda abordagem nossa é a identificação de epítopos de anticorporalizantes então do sangue de pacientes do soro de pacientes convalescentes nós vamos fazer uma varredura de peptídeos na região RBD região ligadora e usar esses peptídeos em ensaios de neutralização inibição de neutralização ou seja a gente vai saber que peptídeos são capazes de inibir a neutralização de um vírus para o anticorporo neutralizante selecionados então os epítopos T e os epítopos neutralizantes ou a própria spike ou a região RBD inteira nós vamos colocar os epítopos T e os epítopos dos anticorporos neutralizantes ou como peptídeos sintéticos ou como proteínas que vão se ficar protrusas da membrana e nós vamos então testar em animais na realidade são animais de fundo B6 e animais B6 fundo B6 que são transgênicos para enzimas convencionantes para o receptor do vírus humano que é muito mais ávido pelo vírus da SARS-CoV-2 do que o do camundomo e a gente vai fazer testes de proteção de desafio esses testes então vão ser seguidos nós queremos fazer uma pequena etapa de primatas para avaliar a resposta e vai ter vão haver os testes pré-clínicos de toxicidade de segurança ela está pronta para ir para os testes clínicos até a produção nós queremos fazer nós queremos testar em paralelo mais de um tipo de vetor vacinal existem vetores vacinais fáceis de construir por exemplo você coloca seus antígios ou peptídeos em uma nanopartícula nós temos já a colaboração para fazer isso nanopartículas que podem ser administradas nasalmente com o pessoal da farmácia da USP esses vetores teriam então os heptops imunodominantes e os heptops neutralizantes individuais da RBD ou a própria proteína inteira nós podíamos fazer a VLP e nós temos uma nós estamos montando uma VLP de vírus da lecimorina que é capaz de expressar os nossos heptopos aqui na região numa proteína de fusão da VLP e a gente transfecta essa célula com o spike por exemplo para que ela você tenha uma partícula no final que expresse que expresse spike por fora e que codifique e que tenha proteína a difusão contendo os heptopos que você quer essa abordagem já foi feita em especial com essa parte da VLP para vários patógenos ela já foi já serviu para ensaios fase 1 e fase 2 contra vírus da hepatite B na China essa tecnologia foi transferida do laboratório do David Klatzmann da Universidade de Sorbonne para lá e nós temos a colaboração com o David Klatzmann e com o Hugo Lujan onde nós vamos otimizar otimizar a combinação dos heptopos T com spikes que vão estar mais ou menos disponíveis para a interação com anticorpos neutralizantes existem as vacinas vacinas baseadas em VLP elas são disponíveis comercialmente já e tem alta eficácia então as vacinas contra o HPV são vacinas de VLP as viral-like particles basicamente são proteínas que se auto polimerizam e saem das células secadas por membrana existem vacinas de hepatite B que também são de VLP e um número grande de outras vacinas VLP em ensaios clínicos o cronograma para a nossa vacina é é um cronograma ambicioso mas ele não pode competir com quem já está na fase 3 agora nós já temos 200 amostras de pacientes convalescentes na semana que vem hoje chegaram os peptídeos sintéticos que a gente escolheu nós vamos fazer os L-spots com esses peptídeos para construir as vacinas paralelas pelo menos em três vetores e vão ser testadas em câmbios para imunogenicidade e para proteção em desafio a melhor vacina vai ser escalonada para fazer testes de segurança em duas espécies um experimento de primata está previsto para ter uma ideia da imunidade clínica que é conferida e se não há enhancement em primata que vai ser guida por uma fase 1 ou 2A que você vai avaliar toxicidade de segurança imunogenicidade em grupos pequenos ainda de dezenas poucas dezenas de indivíduos você vai testar doses diferentes nessa etapa e se você encontrar então respostas favoráveis aqui a vacina foi imunogênica e segura você pode ir para uma fase 3 onde você vai envolver milhares de voluntários em dois braços braço vacinal e placebo e depois de você ter um número suficiente de casos de de vacina de infecção você abre o quebra o código e vai ver se teve um número significativamente menor de caso de infecção no grupo que recebeu a vacina em comparação com o grupo que recebeu placebo e tendo este ok você faz então recebe licenciamento para produção e distribuição essas vacinas que estão em fase 3 hoje especialmente a de Oxford da AstraZeneca elas pularam algumas etapas porque já essas etapas tinham sido ela foi feita em cima de uma vacina para MERS que é outro coronavírus que já tinha feito algumas dessas etapas anteriores então eles tiveram uma toxicidade etapa de toxicidade e segurança muito rápida e puderam fizeram uns pouquinhos primatas suficientes para descobrir que a vacina protege de doença de pneumonia mas ela não protege de colonização e replicação viral na mucosa da nase orofaringe quer dizer o animal que recebeu a vacina de Oxford e que recebeu um desafio ele pode transmitir a doença ele não vai pegar uma pneumonia grave mas ele pode transmitir a doença se isso se repetir em 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 humanos nós vamos ter uma vacina que vai conferir alguma proteção para o paciente mas nós vamos estar no primeiro momento essa pessoa vai continuar sendo um elo mesmo sendo imune ela não adoece ela vai continuar sendo um elo ela vai continuar contando como a pool não imunizado no sentido de ela vai poder transmitir a doença e isso é muito preocupante claro que se você diminui a chance da pessoa morrer maravilha mas as pessoas que não foram vacinadas ainda e se pegarem o vírus que esse vacinado transmitiu elas vão é podem morrer então na pesquisa de desenvolvimento de uma vacina a gente falou por alto essas etapas aqui são é a identificação produção teste de animais a gente tem a prova de conceito o desenvolvimento pré-clínico é quando a gente faz tem um produto que a gente pode testar em humanos que a gente vai aprimorar a dose de posologia e etc e até o ensaio de fase 3 que faz que permite a aprovação para levar para o mercado a AstraZeneca e junto com o Instituto do Serum Institute da Índia prometem fazer 2 bilhões de doses até neados do ano que vem o Brasil já comprou o governo brasileiro comprou 30 milhões de doses antecipadamente da AstraZeneca e se o ensaio clínico funcionar vai comprar mais 70 esse é o plano se não funcionar é esse dinheiro jogado meio que no lixo mas enfim a situação agora é muito excepcional esses ensaios de vacina normalmente demora muito tempo a parte de descoberta demora de 1 a 10 anos a parte até a fase 1 1 barra 2 de 2 a 3 anos o ensaio clínico de fase 3 demora de 2 a 4 anos e cerca de 1 ano pelo menos até para a fase regulatória e a gente quer hoje encurtar tudo isso em 1 ano ou 1 ano e meio é uma coisa a vacina mais rápida do mundo até hoje foi 5 anos veremos a segunda abordagem que o nosso grupo está perseguindo e mais a torcida do Flamengo é de desenvolver anticorpos monoclonais terapêuticos que você pode usar como a forma de imunização passiva para indivíduos que estejam já que estejam doentes em grupos de alto risco por exemplo em fases iniciais da doença em que você pode evitar uma doença respiratória mais grave e talvez num tempo mais tardio seria possível você também ter uma proteção porque o que você já se viu do coronavírus é que as pessoas que estão em doença mais grave elas têm uma viremia e uma quantidade de persistência de vírus nos tecidos e nas fezes mais longa do que pessoas que têm doenças mais leves e os assintomáticos por menos tempos ainda e paradoxalmente quanto mais grave a pessoa e mais tempo ela ficou com o vírus detectável mais anticorpo ela produz e mais anticorpo neutralizante ela produz os indivíduos que têm nesses programas de você coletar pegar soros de pacientes recuperados que têm anticorpos neutralizantes para tratar outras pessoas que estão com a doença o que se observou é que os pacientes que foram para o ventilador mecânico e ficaram 30 dias no hospital têm mais anticorpos totais e muito mais anticorpos neutralizantes do que pessoas com doença leve é paradoxal ou não é? Não é tão paradoxal porque a gente sabe que a maturação de anticorpos do affinity maturation acontece se você tiver quanto mais exposição ao antígeno mais afinidade de maturação vai ter e melhores os ossicópios de fazer o que eles querem fazer o problema é que nesses pacientes os neutralizantes chegaram na hora errada os neutralizantes bons chegaram na hora errada eles não estavam presentes no início da infecção que é o que a gente quer em uma vacina o desenho experimental para fazer um monoclonal e essa é a parte que a Silvia é a de isolar células B de pacientes que tem anticorpos neutralizantes separar suas cadeias clonar suas cadeias K-lâmbda transfectar células eucarióticas que secretem essas imunoglobulinas aqui você tem para um indivíduo você consegue dezenas ou centenas de clones diferentes e você pode isso aqui está meio truncadinho aqui você sorteia as células que tem esse anticorpo para depois tirar suas cadeias para depois transfectar as células com capacidade de alta produção e depois você pegar as plantas dessas células de cada célula diferente e testar sua capacidade de neutralização do vírus então com isso nós temos podemos identificar anticorpos neutralizantes que podem ter eficácia maior ou menor podem cruzar mais ou menos com outros variantes de um determinado vírus pode ser que o ideal seja fazer um coquetel de anticorpos neutralizantes para evitar por exemplo que haja um escape da resposta imune ou monoclonal porque se você dirigir dar o monoclonal para uma região e se existir o mutante que abole aquele epitopo esse mutante vai começar a replicar então hoje a ideia de anticorpos neutralizantes é que você ofereça um pool de anticorpos neutralizantes pelo menos três as pessoas envolvidas nesse projeto então ele envolve três instituições a faculdade de medicina em cor então o Calil a Kate que é professora no programa também e eu no ICB USP a Silvia Buscadim principalmente o Durigon e o Janotto eles vão dar um apoio na parte de ensaios de neutralização e na Unifesp a Daniela Rosa que também como a Silvia é milenar e nós temos então é um time que está bem complementar e nós estamos funcionando com a rapidez possível que a gente conhece das coisas que demoram aqui os peptídeos demoraram dois meses a chegar os kits spot item os anticorpos monoclonais vão chegar só daqui a dois meses mas nós como dizem não tinha aquele negócio que o o brasileiro nunca desiste então nós estamos estamos nessa bom gente era isso que eu queria falar e eu não sei se eu já estourei o tempo né Camila mas estou aqui à disposição obrigado obrigada Edécio obrigada gente sim passou um pouco do tempo mas eu acho que foi importante porque você trouxe um panorama da resposta T que é o que a gente não vê nas palestras usualmente porque desde que tudo isso começou o enfoque no linfócito B e no anticorpo foi tremendo né e se esqueceram completamente foi esquecido o pobre do linfócito T então foi importante você fazer essa esse apanhado da resposta T no SARS-CoV-2 na infecção pelo SARS-CoV-2 milenares dessas moças milenares que o Edécio falou não é que elas tem mil anos é porque elas fazem parte do instituto de investigação imunologia que é um INCT e do qual o Edécio também faz parte então por isso que eles são carinhosamente chamados de milenares eu queria fazer dois comentários antes das perguntas eu fiquei pensando assim que de repente um dos subprodutos que a gente vai ter depois da pandemia e toda essa pesquisa que está sendo feita é que talvez a gente tenha um salto tecnológico um avanço que a gente consiga medir a resposta T quase ou tão facilmente quanto a gente mede a resposta de B fazendo um ELISA alguma coisa assim porque muita gente fala é muito difícil medir a resposta T medir um anticorpo é muito mais fácil você faz um ELISA você faz um teste rápido mas eu fiquei pensando que talvez a gente tenha esse salto tecnológico já que nessa infecção especificamente agora com esses trabalhos que estão saindo que você ressaltou a resposta T está presente às vezes até sem a resposta B detectável mas ela está lá então é capaz que a gente tenha esse salto não sei fiquei pensando o que você acha? É nós somos atrás de nós somos assim tem dois problemas urgentes tem esses soronegativos aí os caras soronegativos tem gente que nunca soropositiva esse indivíduo a gente não vai eu quero saber quanto se eu tenho uma unidade igual a proporção de pessoas com contato eu não vou saber enquanto eu não tiver um teste células T que eu possa fazer em larga escala e hoje nós estamos tentando desenvolver na idade de desenvolver já tem N trabalhos na literatura que as pessoas pegavam uma das piores etapas para você fazer a resposta celular que você tem que fazer um FICOL e vai demorar três horas e você não vai conseguir fazer processar mil BBMCs como você pode processar mil soros no dia mas existem metodologias que você pode fazer isso no sangue total ou por determinação de citocinas ou por citometria ou por detenção de RNA de mensageiro de citocinas então nós num momento agora está correndo um teste nós estamos padronizando um desses testes que era o mais rápido de todos que permite que a gente põe até centenas de testes no mesmo dia que é um baseado em detecção de citocinas são protocolos que já existiam a gente adaptou tem uns protocolos bem interessantes que você não precisa nem de placa nem de fluxo laminar você pode ir lá na Amazônia se quiser fazer tudo no tubinhozinho no máximo se você quiser bota uma vela ou um bico de Bunsen para proteger a contaminação não sei se vocês quem é mais da minha geração já trabalhou na época que não tinha fluxo laminar você pegou essa época Camila ou não? não mas na minha época não tinha então a gente tinha que trabalhar estéreo sem fluxo eu acho que vocês todos vão ficar com o cabelo assim né em pé mas dá para fazer se você tiver tubo skill paciência vitamina enfim nós estamos tentando então miniaturizar para fazer essa tecnologia virar high throughput espero que em duas semanas a gente saiba para fazer um interesse a gente retém muitos parabéns para você claro muitos desejos de sucesso para vacina tudo mais eu vou fazer as perguntas aqui que surgiram então uma delas é quais tipos de nanopartículas estão sendo testadas por vocês tá nós estamos testando estão sendo incluídas na agora nós estamos usando nanopartículas de quitosana do grupo do Stefano da faculdade de farmácia eu acho que sempre tem notícias sensacionalistas de qualquer epidemia que dá medo nas pessoas mas saiu um tempo atrás lá uma reportagem que dizia assim no título vacina contra a covid estará pronta em três meses e custará menos de cem reais aí dizia o subtítulo assim vai ser aplicada no nariz então o Stefano tem ele tem uma vacina que ele já fez em modelo e que imunizou o animal contra desafio se não for engano foi para raiva influência talvez por aplicação internasal então nós já estamos com epitopos neutralizantes B que a gente definiu e por enquanto um helper ter universal e a gente vai começar a imunização desses animais na próxima semana em seguida vão chegar nós vamos fazer os nossos telispotes e teremos os nossos epitopos de estimação para colocar dentro da vacina que vão ser colocados nessa nanopartícula de quitosana que é o nosso objetivo então é de criar vacinas que tem administração mucosa e que sejam especialmente termoresistentes que elas sejam possam passar o tempo em temperatura ambiente para facilitar o uso e até repetição se você tem uma vacina que é um spray nasal uma gota na língua é muito mais fácil você repetir isso do que uma vacina se for necessário do que uma vacina parenteral de agulha claro não seria interessante estudar também a resposta porque vocês estão estudando a resposta dos pacientes convalescentes não seria também interessante estudar a resposta dos assintomáticos mas eu acho que já tem um estudo disso da China no Nature Medicine acho que foi a resposta de assintomáticos eu estou certa ou você você está certa tem eu mesmo mencionei na apresentação 40% dos expostos eram soronegativos mas tinham resposta ST naquele caso não se sabia ainda se era específico ou não nós agora temos peptídeos que a gente sabe quais são compartilhados com o corona endógenos e quais não então nós vamos conseguir determinar o assintomático que tem uma resposta específica para o corona para o COVID-2 agora ótimo a resposta do assintomático que foi exposto a gente pode dizer o cara que é assintomático e não tem anticorpo e não tem célula T como é que eu vou saber se ele foi se ele simplesmente não foi exposto ou se ele foi exposto e a resposta imune dele é fantástica tem duas hipóteses para isso a resposta inata dele fantástica porque tem que ser ou assim se ele não tem resposta nem humoral no celular ou ele não foi exposto a inóculos o suficiente ou a resposta inata dele é ferradamente boa se ele tem uma resposta celular mas não dá para a gente saber qual dos dois hoje se ele tem uma resposta celular e não tem humoral a gente sabe que ele foi exposto ao antígeno e ele clareou o vírus o convalescente clareou o vírus sem precisar de anticorpo e a gente está atrás dos grupos de assintomáticos em especial pares discordantes que são casais em que o marido pegou porque o homem é um bicho mais fraco pega uma doença e morre mais e a mulher ficou cuidando desveladamente do marido e se descuidou da proteção e etc e na fase pré pré sindrômica pré clínica eles dormiam na mesma cama e faziam as coisas que as pessoas fazem quando dormem na mesma cama ou seja trocaram fluidos então não tem não tem como houve grande exposição mas tem vários casos a gente amanhã no exato está colhendo esses casos aí a gente vai ter acesso a uns 30 e com o tempo um pouco mais e então vai dar para testar o perfil da resposta dos assintomáticos e eles são zero bala mesmo né você não incluiu peptídeos para linfócitos B sim a proteína spike é uma das proteínas né cujos peptídeos são reconhecidos por linfócitos B é interessante ter apoio de grupos brasileiros liderados por Jorge Calil e Ricardo Gazinelli então como o Edécio falou essa é uma iniciativa que envolve Jorge Calil né e outros colegas do Incor e tem uma outra iniciativa em Minas Gerais Ricardo Gazinelli também utilizando um influenza virus modificado também para imunizar então são duas estratégias de desenvolvimento de vacina correndo em paralelo duas estratégias brasileiras então isso está acontecendo temos que nos preocupar com acho que a ADE acho que a pessoa está se referindo a enhancement da infecção pela presença de anticorpos neutralizantes mas como o Edécio também acho que o Edécio falou se não falou mas eu vou falar não tem estudo mostrando que existe enhancement da infecção pela presença de anticorpos neutralizantes está certo pelo menos isso não foi demonstrado formalmente para o SARS-CoV-1 houve in vitro mas nunca houve uma comprovação que esse fosse um mecanismo um mecanismo real até porque a infecção a duração do surto do SARS-CoV-1 foi rápido e ela acabou então as pessoas não tiveram chance de se reinfectar para saber se eles iam se podiam ter uma doença pior você acha que a vacinação com o BCG pode estar reforçando essa imunidade inata dessas pessoas que fazem o clearance viral muito rápido antes de ter detecção de anticorpos e ou de células T bom se a BCG conseguir dar uma melhorada especialmente no céferon tipo 1 e 3 é possível que sim eu pessoalmente acho que os estudos que geraram essa hipótese são muito mal feitos porque eles foram compararam a frequência de casos de covid-19 com se o país dava BCG ou não país que dá BCG é país pobre país que não dá BCG é rico país risco testa muito país pobre testa pouco ou nada então essa 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 associação depois uma correlação que fizeram fizeram com o tempo de uso do BCG para mim é espúria mas tem está correndo um estudo na Austrália de trabalhadores de saúde alguns milhares tomaram outros não depois eles vêem quem pegou mais eu queria fazer mais um comentário as nossas perguntas encerraram mas assim eu queria discordar de você na questão do desenvolvimento da testagem da vacina da AstraZeneca aqui porque assim é um investimento digamos assim mas é um investimento um pouco no gamble vai dar certo ou não vai dar certo a gente não sabe mas assim para a gente ter a quantidade de vacina que a gente vai precisar a gente vai ter que não vou dizer pular etapas porque isso está sendo falado demais e a gente pode propagar isso mas a gente tem que mais ou menos colar uma etapa na outra para que a gente tenha mais rapidez então se a gente já se prepara para a transferência de tecnologia já se prepara para o escalonamento na hora que a gente tem o resultado a gente já consegue começar a produção então vou discordar de você de que isso é um gasto de dinheiro mas eu vou dizer que é um investimento que eu acho que conhecimento a gente vai adquirir mas é claro que vai custar dinheiro eu não sei acho que eu me esperecei mal eu acho essa estratégia é do melhor dos mundos simplesmente assim não pode ser mais rápido do que eu poder imunizar um bilhão de pessoas no dia seguinte a divulgação do resultado certo tem a empresa o investimento nessa vacina é bilionário os Estados Unidos já compraram 400 milhões de doses e botaram 500 e tantos milhões de dólares lá a de europeia outros tantos e assim por diante como que a gente vai conseguir com o financiamento do MSTIC que a gente conseguiu aqui de 5 milhões fazer uma vacina nós e o Ricardo ou mais outro mais ou menos o mesmo com rapidez os doadores brasileiros o Lehmann como eu falei ele está patrocinando a vacina o ensaio aqui e fora e ele nós pedimos dinheiro Caio pediu dinheiro ao conselho da Ambev e ele disse que não porque em outubro nós teremos uma vacina e não vai precisar mais de outra então infelizmente os nossos os nossos bilionários eles são obtusos e os bilionários outros os moços os moços os moços os moços bonzinhos da JBS estão botando dinheiro na no Covid mas eles disseram que não vão botar em vacina e pronto e quais foram os outros moços bonzinhos do Itaú botaram botaram um bilhão de reais em medidas de para melhorar melhorar a app melhorar a capacitação de instrumento de hospitalar UTI e tal eles botaram dinheiro para isso agora isso significa o seguinte que os o governo deu uma bigalha até que deu mas os os nossos bilionários eles são obtusos e eles realmente não devem ter estudado imunologia na faculdade os JBS não foram para a faculdade para falar a verdade né e então eles não sabem que eles não sabem que não tem vacina que se garanta que vai funcionar antes da da hora e segundo que na nossa situação atual não tem outro jeito que não vacina porque a cloroquina e tubaína não funcionaram se vocês conhecerem milionários milionários que e vocês que são imunologistas podem convencê-los que é o único jeito e que é para eles entrarem em contato com o Jorge Calil Ricardo Gazzinelli e Adésio Cunha Neto que a gente vai cuidar muito bem do dinheiro e fazer a vacina rápida nós estamos lá trabalhando overtime para isso ah sim e tem um monte de vaga de para pós e pós de pós-graduação e pós-doc quem quiser que vai surgir agora agora e ao longo dos próximos seis vezes do ano quem achar legal essa possibilidade fala com a gente de trabalhar com a gente ótimo ótimo então posso disponibilizar depois o e-mail do Adésio então quem quiser fazer uma pós-graduação ou um estágio pós-doutoral em São Paulo Vinda Paulista proximamente já está convidado a se inscrever eu queria só compartilhar aqui com vocês antes de de terminar uma iniciativa do jornal New York Times que é essa daqui é o Coronavirus Vaccine Tracker então eles colocam aqui em tempo real todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas estágio pré-clínico fase 1 fase 2 fase 3 e tem uma aprovada que é da Sinovac que está aprovada para uso restrito em militares é uma vacina chinesa para militares da China então isso daqui eu acho que é uma boa plataforma para comprar todas essas vacinas que estão em desenvolvimento saber quem está financiando que fase que elas estão etc Edésio eu queria te agradecer novamente pela disponibilidade de estar aqui com a gente de dar essa aula e colocar o estado da arte do desenvolvimento da vacina brasileira então muitas pessoas falaram sucesso na vacina de vocês mas eu vou eu vou dizer sucesso na nossa vacina porque vai ser uma vacina do Brasil feita por brasileiros então muito sucesso na nossa vacina obrigada novamente a palestra vai ficar disponível no youtube a partir de segunda feira desejo a todos um bom dia e está acontecendo vou dar um aviso rápido aqui está acontecendo uma outra sessão paralela aqui que é a de premiação dos estudantes de iniciação científica vocês devem ter recebido o link por e-mail então corram lá para prestigiar também nossos alunos jovens obrigada Edécio um ótimo dia para você e até a próxima presencialmente em Salvador com certeza tchau você sabe o restaurante que você vai me levar tchau tchau com certeza tchau um beijo bom dia